Qual é o teu nome? Marta, eu vou te contar uma história antes de te mostrar o projeto. Nós temos o João e o Carlos, dois irmãos que moram na Bolívia. Ambos foram trazidos para trabalhar aqui no Brasil. Eles são muito felizes e empolgados pelo que iria acontecer. Mas depois de 15 dias eles perceberam que estavam negociando numa rua de São Paulo. Qual deles custava mais? Qual poderia ser levado pelo melhor ou menor preço? Aí eles perceberam que estavam sendo vendidos no meio da rua. Aí descobriram que eles foram traficados da Bolívia. Então eles nunca em momento algum sabiam que estavam sendo traficados nem vendidos. Até o momento que estava acontecendo o problema. Qual é o resumo desse problema? As pessoas não têm conhecimento dos seus direitos. E não tem um local onde possam denunciar anonimamente os problemas que estejam acontecendo com um milhão de imigrantes latino-americanos que temos aqui na cidade de São Paulo. Então nós criamos o projeto Violência Não, que é um projeto que visa promover os direitos humanos para esses imigrantes que estamos aqui no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo. E também poder fornecer o conhecimento dos direitos humanos. Hoje temos uma plataforma já em prototipada, já está sendo utilizada em São Paulo, onde os imigrantes e também os brasileiros podem relatar qualquer tipo de violência que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Existe há um ano, mais ou menos, na plataforma desktop. Você entra no computador e você pode ver. Hoje, estamos hoje aqui para poder viabilizar a ferramenta, um aplicativo para o celular. Bom, o Violência Não já trabalha em vários ambientes. Nós já temos outros conhecimentos de startups, de capacitações em todos os ambientes. Então já naturalmente conhecíamos o Vitec. Sabíamos a importância que ele adquiriu nessas primeiras edições. Então achamos importante fazer parte desse movimento tão importante, que é o incentivo e capacitação para novas iniciativas. E principalmente unindo a tecnologia com o perfil social que a América Latina está vivendo hoje em dia. Meu nome é Angel Antônio Andrade Vargas, sou boliviano. Vivo no Brasil há 25 anos. Eu vim aqui para estudar, eu me formei em marketing e em comunicação. Porém, ver que existem tantos problemas sociais, como ver o meu lado empreendedor, me incentivaram a poder trabalhar um pouquinho mais nesses ambientes da comunicação, da promoção dos direitos humanos, da cultura principalmente. Hoje eu sou diretor do Bolívia Cultural, que é um portal de comunicação da comunidade latino-americana, principalmente boliviana, e também do portal de notícias Planeta América Latina, que visa promover a cultura latino-americana aqui no Brasil. Mas promover sua cultura não é suficiente quando você tem N problemas sociais no Brasil. Para isso nós começamos a criar ferramentas para poder combatir esses problemas. Eu estou muito satisfeito com poder fazer a minha parte dentro desse universo que se chama São Paulo, que se chama Brasil, para poder levar isso para o mundo inteiro. E hoje já estamos conseguindo isso. Cada projeto aprovado, conquistado, cada passo é um exemplo para outros países poderem imitar o que nós estamos fazendo e poder seguir esse caminho. Eu acredito que se todos trabalhamos em conjunto com uma mesma visão, conseguimos mudar o mundo. Eu acredito que se nós pôs a mão na massa, podemos mudar o mundo. E não é um clichê, de fato funciona. Eu acredito que um app é muito importante, desde que ele esteja muito bem adequado para o público e o objetivo que nós precisamos. E vai ser um divisório das águas, porque nós vamos entrar em um ambiente que não conhecemos tanto como o ambiente web. Vamos entrar agora no mobile. E isto é bom, é gostoso, porque você tem novos desafios. E eu acho que o ser humano sem desafios não tem muito motivo de existir, certo? Então estamos muito empolgados e muito mais poder estar trocando ideias aqui com pessoas que entendem as nossas motivações. Sair na rua, às vezes, parecemos um peixe fora da água, porque muitos não entendem por que a gente dedica tanta energia e tempo nesses projetos que visam mudar conceitos. Aqui, com todas as pessoas que você fala, estão totalmente sintonizadas. Isto é muito bacana saber que não estamos sozinhos no mundo.